O objetivo é sensibilizar e alertar os condutores foliões sobre a perigosa combinação do álcool e da direção, de modo a reduzir o número de acidentes no período carnavalesco. A ação educativa foi realizada em frente ao posto da PRF, aqui na BR-316, que liga Teresina ao sul do estado. Foram distribuídos panfletos com dicas de segurança para os motoristas passarem um carnaval sem transtornos. Nós estamos com um panfleto que fala sobre a questão da lei seca, sobre a recuperação, quanto tempo leva para você recuperar de um acidente, que é orientando sobre o seguro DPVAT, quais são os procedimentos se você se envolve em um acidente. O que a gente espera é que ninguém nunca precise desse serviço. Tem mesmo que no trânsito você é responsável pela vida de quem vai. Então são panfletos riquíssimos e o que a gente pede é que cada um faça a sua parte. No litoral piauiense, as atividades percorrerão os pontos com maior concentração de pessoas, como a Orla da Praia de Luiz Correia, Barra Grande, Cajueiro da Praia, além das principais avenidas de Parnaíba. Vamos trabalhar na sexta no posto da Polícia Rodoviária Federal, antes de Parnaíba. Sábado de manhã, porque o fluxo vai estar muito grande, na sexta e sábado. Sábado da tarde já vamos trabalhar com o pessoal do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, na API do Coqueiro. No domingo já vamos trabalhar com o pessoal da CIP-TRAN, na Praia do Coqueiro. Os motoristas que passavam pela Blitz aprovaram a iniciativa. Quanto mais a pessoa esteja consciente, mais evita trânsito, mais evita os acidentes no meio da estrada. E essa conscientização sempre é válida para que a gente possa ter e desenvolver cada vez mais um condutor melhor. É bom, é, de qualquer forma está evoluindo, melhorando o controle dos condutores de veículos. Se a gente tivesse já uma consciência plena, não precisava desse tipo de ação do governo do estado. Eu acredito que esse carnaval todo mundo possa se divertir e voltar para casa em paz sem nenhum problema. O nosso motorista é muito carente de educação no trânsito. Então são essas ações assim que vão fazer com que melhore um pouco, né? Então, vamos lá.